A maioria das mulheres sonha em ser mãe, não é verdade? E é claro que a gente quer receber o nosso bebê em alto estilo com uma decoração bacana, móveis de qualidade que trazem conforto e praticidade para o nosso dia a dia. E tudo isso está aqui na Gaviãozinho, em Campos, esperando por você e pelo seu bebê. Uma loja incrível com exclusividade da marca Quater. Difícil era escolher o que levar. Olha só, bicama cristal saindo a R$ 339,00 à vista ou R$ 10,00 de R$ 39,90, uma maravilha. Tem também minicama batrol com grade protetora nas laterais, apenas R$ 139,00 à vista ou R$ 6,00 de R$ 28,16. E mais, roupeiro quatro portas mais gavetas, R$ 594,00 à vista ou R$ 10,00 de R$ 69,90. Agora, gente, olha que dos sonhos, esse berço anjinho, apenas R$ 169,00 à vista ou R$ 10,00 de R$ 19,90. Imperdível mesmo, não? E para você passear com o seu bebê, carrinhos a partir de R$ 199,00 à vista ou R$ 10,00 de R$ 19,90. A Gaviãozinho é assim, preço baixo para você cuidar bem dos seus filhos. E ainda, condições especiais de pagamento. À vista, 15% de desconto. E a prazo, tem até 10 vezes sem juros nos cartões. Venha fazer uma visita aqui em Campos, na Rua Formosa, esquina com 13 de maio. Telefones 2733-4301 ou 2725-6443. Gaviãozinho, a loja que encanta!